E o control shot, o que você tá achando? Porra, cara. Vou falar o melhor pra você. Falei, mano, não é possível. Quando eu ganhei lá o bug, eu falei, vai vir o control shot, mas não vou ficar enlouidido, né? Falei, vai melhorar a mira pra caramba. Pô, cara, surpreendeu pra porra, doido. É bizarro, né? É bizarro, velho. É até estranho, cara. Se não é possível. Eu falei, vou jogar uma partida assim. Nossa, cara. Não dá. Depois que você usa, você não consegue jogar assim, velho. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Moço, a pior coisa que tinha é quando eu ia gravar a handcam. E aí, não podia mostrar ainda. Não podia mostrar, né? Eu tinha que jogar assim, velho. Nossa, era um inferno, velho. Não tem como jogar assim, cara. Mas o que eu achei mais estranho dele é que, tipo assim, eu jogava normal, né? Aí eu comprei o control freak. E, tipo assim, o control freak, você põe ele, é massa, saca? Você... Mas você não nota uma diferença, assim, muito grande, entendeu? Grande, é. É, tipo, depois que você acostuma com o control freak, aí você fica com a mira insana. Mas logo de cara, você não vê a diferença. E esse trem, a primeira partida que eu usei, eu já falei, mano, não é possível. Não tem condição. Tipo, não tava errando tiros, saca? É bizarro, mano. É o nome do que você, cara. Eu nunca usei control freak, eu nunca usei nada. Porque, tipo, eu nunca tive... Na verdade, não é condição. Na verdade, eu nunca tive, tipo... Interesse, né? Nossa, que era um control freak. Nunca, tá ligado? Sempre joguei ali, joguei ali, pá, é isso aqui. E se não for também, tanto faz, tá ligado? Mas daí, você vê uns vídeos, eu falei, mas os caras que usam essa porra aqui jogam muito, velho. Sabe, na final do campeonato? É. Sabe aquela hora que eu der aquela travada lá, na final? Sei. E a TV desligou, cara. Nossa, velho. Ih, sério? Juro pra você. Juro. Ela desligou, não. Ela, tipo, sabe quando você fica muito tempo sem mexer, ela não apaga? Ah, sei, 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 sei. Cara, como assim, velho? Pagou, eu falei, ah, nem a pau, velho. Caraca, no meio do negócio. Pagou, gelou meu coração, cara. Falei, não é possível, acabou a força. Nossa, daí, pra final. Eu nem achei o controle, pra falar a verdade. Só me deu uma pica no controle e ele voltou pegar a TV. Caralho, velho. Vai, vem mais, vem mais. Nossa, achei que era inimigo e era teammate, dando tiro no próprio teammate. Deve ser os caras level 1. É. Tadinho. Meu dó, cara. Mano, os caras são level 1, velho. Como assim? Ó, ó o maluco aqui. Aí, ó. Não morreu? Aí, é foda. Vem no soco, vem no soco. É, rapaz. Fechando o quê? O bagulho aqui é louco mesmo. Ó, os caras pegaram. Vou dar uma reloadada aqui. Ah, tem um cara que não é perdido, velho. Também, parece que... É o cara com... Caralho, dá uma... Não! Da onde? Mano, que cagado, velho. Da onde o cara pegou o skillstreak aí, velho? Parai. Parai, minha mira tá ruim, velho. Meu Deus do céu. Derrando o cara parado, praticamente. Oxi, oxi, oxi. Nossa, cara, tô perdido. Tá, cara, tô perdido. Menin soco, menin! Menin soco, menin! 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 Ah, moleque! Que não? Oh Olha o cara fazendo a limpa aqui rapaz, caralho, queda da espécie. Aconteceu o Curve. Aconteceu o Curve. É no soco, garoto. Costas. E aí E aí E aí E aí corvo olha esse cara spamando velho e aí 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 Estão nos dominando Ah velho, tudo mal pra caralho Oh meu deus Estão nos dominando 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 Estão nos dominando